Bem-vindo! Entenderemos de que forma a gente pode utilizar o Channel Box, que é esse painel que fica aqui na direita, para fazermos manipulações e subdivisões de objetos aqui na nossa área. Vamos utilizar de objetos poligonais para entender o uso desse painel. E para isso, antes de mais nada, eu vou vir aqui nessa janelinha, onde eu tenho a opção de trabalhar com animações, clicar na opção para trabalhar com objetos poligonais. Com isso, eu mudo os menus que ficam aqui na parte superior, especificamente para agir com os objetos poligonais. E aqui eu vou ter ferramentas específicas para os objetos poligonais. Clicando aqui na Shelf, que é a prateleira ou guia, como a gente pode chamar, denominada Polygons, vamos ver que temos já alguns objetos básicos e práticos para nós inserirmos na nossa área. E é isso que nós iremos fazer. Vamos aproveitar cada setor aqui da nossa grid para inserir um objeto diferente. Vou clicar primeiro no cubo, aqui eu vou segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para criar a base desse cubo, largar o botão esquerdo e pressionar novamente, empurrando para cima, e eu crio um objeto em formato cúbico, que é um polígono retangular. Para vê-lo de forma cheia, eu posso usar a tecla número 5, ou posso vir aqui nesse ícone e alterar para ver a visão sólida do objeto. Vamos inserir o segundo elemento, clicando aqui nesse ícone de cilindros, e vamos abrir aqui uma área para criar a base do nosso cilindro, vou largar o botão esquerdo, pressionar novamente, empurrá-lo para cima, e eu crio um cilindro aqui na nossa área. Terceiro objeto, nós vamos clicar aqui nesse polígono em forma cônica, e aqui a gente tem como criar uma base, largar o botão esquerdo, empurrá-lo para cima, e a gente cria um cone aqui nesse quarto setor da nossa grid. E aqui por último, eu vou inserir um objeto plano. Então vou somente arrastar, o plano ele não tem altura, só tem comprimento e largura, vou largar, e aqui eu tenho poligonais em cada setor aqui da minha grid de trabalho. Para selecionar esses objetos, quando eu uso a ferramenta Select Tool, eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse sobre essas ferramentas, posso clicar em qualquer parte externa, segurar o botão esquerdo, arrastar e fazer uma seleção retangular dos objetos. Da mesma forma, eu posso usar a ferramenta de laço, criar laços naqueles objetos que eu queira selecionar, largar, e aí seleciono apenas aquele onde eu fiz o modo de seleção. Bem, quando utilizamos qualquer uma dessas duas ferramentas, nós vamos ver aqui, eu estou selecionando os objetos. No caso da Select Tool, quando eu seleciono cada objeto, eu seleciono um objeto, porém, eu não percebo nesses objetos, aqueles manipuladores, que são os manipuladores que vão fazer com que o objeto desloque, rotacione ou escale aí na nossa área de trabalho. Para que a gente veja, é necessário que a gente clique em qualquer uma dessas ferramentas de manipulações que aqui se encontram na lateral esquerda. Exemplo, quando eu clico na ferramenta Move Tool, verifique que quando eu seleciono qualquer objeto com o botão esquerdo do mouse, automaticamente aparecem os manipuladores. Nesse caso, o manipulador que está aparecendo é aquele manipulador de setas, que representa o manipulador de movimentação. Então, eu posso segurar com o botão esquerdo e movimentar meu objeto através dessas setas. Se eu quiser movimentar o livre, basta que eu clique naquele retângulo interno e movimente ele para qualquer canto de forma livre-médio. Da mesma forma, quando eu clico sobre os demais objetos, essas manipulações podem ser feitas também, porque o manipulador está acionado sobre eles. Clicando no segundo manipulador, as setas mudam e passam a aparecer círculos. E como nós já vimos aí, esse círculo basta que a gente encoste o cursor e com o botão esquerdo do mouse pressionado, a gente faça as rotações de acordo com o eixo que a gente queira, que pode ser o X, o Y ou o Z, que são as coordenadas espaciais. Clicando em qualquer objeto com o botão esquerdo do mouse, nós selecionamos o objeto e automaticamente o manipulador vai para aquele objeto último que nós selecionamos. Outra forma, quando nós clicamos com escala, repare que os cubos que representam aqui a manipulação de escala, quando nós seguramos, nós podemos aumentar o objeto através da coordenada, clicando nas cores que são as coordenadas ou até mesmo clicando no meio para fazê-lo uma dimensão de forma proporcional. Já tivemos oportunidade também de entender que podemos utilizar, em vez de clicar esses ícones, as teclas de atalho. Se eu quiser utilizar a ferramenta Select, basta que eu digite a letra Q e aí eu tenho a minha ferramenta selecionada automaticamente. Se eu quiser utilizar o manipulador de movimentação, eu uso a tecla W e quando eu clico em qualquer objeto, eu tenho aí os manipuladores de movimentação aparecendo nos objetos selecionados. Se eu utilizar a tecla E, eu mudo o manipulador de deslocamento para o manipulador de rotação e quando eu clico com o botão esquerdo, novamente eu vou ver que os manipuladores, quando eu clico e seleciono o objeto, passa a ser o de rotação. Se eu usar a tecla R, eu mudo esses manipuladores para os manipuladores de escala e quando eu clico com o botão sobre cada objeto, esse manipulador vai acompanhar a seleção. O painel Churner Box, ele é um painel que vai nos permitir fazer a manipulação desses objetos apenas nos utilizando das informações que constam aqui nessa primeira área. Vou selecionar aqui a Select Tool. Exemplo. Quando eu seleciono esse objeto, vocês vão perceber que aqui eu tenho o nome do objeto, que no caso o programa coloca de forma automática e ele coloca como P³1, ou seja, o nome desse objeto é um P³1. Esse P é de polígono, cube, é de cubo, e 1 que é o primeiro objeto que nós desenhamos. Se nós fizermos um segundo desenho aqui de um outro objeto cúbico, repare que ele vai dar o nome a esse segundo objeto, P³2. Então, o programa vai fazendo isso de forma automática. Vou aqui apagar esse selecionando e clicando na tecla Delete. Quando selecionamos cada objeto desse, nós temos a oportunidade de ver na TNL Box todos os eixos que representam o Translate, que é o deslocamento do objeto, Rotate, que é a rotação do objeto, e Scale, que é a escala que nós proporcionamos ao objeto. E vamos ver que cada Translate desse aqui traz uma coordenada espacial específica, X, Y e Z. Quando nós clicamos em X e botamos um valor qualquer aqui, nessa caixa, exemplo 1, e damos o Enter, verifique que o nosso objeto sofreu um deslocamento porque nós utilizamos um valor nessa caixa aqui que representa o Translate X. e somente o objeto faz a sua alteração, tendo como base essa coordenada que nós colocamos esse valor. Se nós quisermos voltar ao ponto zero, a gente dá o Ctrl Z, que foi o ponto inicial em que se encontrava o objeto, e aí a gente vê que a posição inicial da coordenada X era menos 6.24. E quando nós demos aquele valor 1, ele deslocou o objeto na direção da coordenada X com o valor de 1. Da mesma forma, se eu vier aqui em qualquer uma dessas coordenadas de Rotate, com esse objeto selecionado, que é o P³1, eu vou clicar aqui, por exemplo, Rotate Y, vou clicar nessa caixinha e vou botar um valor 45, que representa 45 graus. Veja o que é que acontece com o nosso objeto cúbico. Ele sofre uma rotação tendo como base a coordenada Y. Quem é a coordenada Y? É a seta verde. Então ele rotacionou, porque aqui nessa caixa do painel Channel Box, nessa opção aqui do objeto selecionado, eu fiz alterações na posição do Rotate coordenada Y. E aqui ele sofreu. Se eu colocar na posição 0 aqui, dando Enter, eu volto o meu objeto para a sua posição inicial. Da mesma forma, se eu vier aqui nas opções de escala, por exemplo, clicar em escala Z, clicar nessa caixinha e botar um valor 2, botar o Enter, verifique que o meu objeto sofre um procedimento de escala tendo como base quem é a seta azul. A seta azul, ela aponta nesse sentido aqui e faz um escalonamento do objeto em 2, tendo como base essa coordenada. E ele muda a sua aparência. Se eu colocá-la na posição inicial que ele estava, tipo 1, der o Enter, verifique que ele muda novamente a sua aparência. Podemos aqui, se quiser repetir um dado para as coordenadas, clicarmos nessa primeira caixa, segurarmos o botão esquerdo do mouse e arrastarmos e botarmos um valor aqui, tipo 0. Quando nós fazemos isso, nós damos o mesmo valor a todas as caixas demarcadas. Quando eu dou Enter, verifique que o meu objeto ele se manteve na alocação Translate X, Translate Y e Translate Z no ponto 0, que é justamente no centro da nossa área. Vou dar o Ctrl Z para retornar à posição que ele estava. Então, é através dessas caixas de manipulações que nós podemos fazer algumas alterações básicas aqui no nosso objeto. Por exemplo, eu estou com o meu curso selecionado. se eu clicar aqui na opção de escala e mexer aqui no cubo, verifique que as minhas opções de escala lá na caixa do Channel Box elas sofrem alterações no momento que eu movimento o fator de escala, tendo como base a coordenada Z. Então, é através de cada item que a gente selecione que nós vamos ter aqui o nome do objeto e as manipulações de translação que é o deslocamento do objeto, rotação e escala própria para cada objeto sendo discriminadas aqui nesta caixa. E aqui a gente pode clicar e botar valores específicos para fazermos a manipulação do objeto sem a necessidade de termos que usar os manipuladores que se encontram aqui ou até mesmo as suas teclas de atalho. Esses nomes dados aqui a cada objeto apesar de aparecerem aqui como P Cilindro é 1 P Cone 1 ou P Plane 1 a gente pode alterar sim. Exemplo, se eu clicar nesta caixinha eu tenho como mudar o P Plane 1 para o nome Plano e dou Enter. Esse meu objeto passa a ter o nome de Plano. Da mesma forma eu posso clicar aqui no cone clicar na caixinha no Channel Box que representa ele mudar P Cone 1 para apenas Cone e dar o Enter. E aqui eu posso botar os nomes que eu quiser para cada objeto. Nós temos aqui além da possibilidade de manipularmos os objetos como serviram aqui por deslocamento ou rotação e escala a opção de nós selecionarmos nessa guia denominada Imports o objeto clicando na palavra e quando nesse caso aqui nós clicamos em PoliCube 1 que é esse objeto aqui nós vamos ver que ele traz outros parâmetros diferentes para nós manipularmos de forma fácil e prática. Nesse caso aqui como o PoliCube 1 que é um cubo tem a sua proporção tridimensional o que é que eu quero dizer com isso? Esse é um objeto que ele vai ter largura vai ter altura e vai ter profundidade largura será a nossa seta X se nós vermos a profundidade será a nossa seta Z e a altura será a nossa seta Y então vamos lá se eu vier aqui clicar na caixa de largura que é o IDT e der um valor 4 olha o que acontece com o meu objeto lá que eu selecionei ele diminui a sua largura porque eu alterei esse valor aqui nesse parâmetro se eu der um valor maior tipo 8 repare que a largura dele aumenta da mesma forma se eu vier aqui na altura que é o Height clicando aqui nessa opção se eu der um valor 4 verifique que o nosso objeto aumenta a sua altura se eu colocar um valor 1 aqui der o Enter o nosso objeto ele diminui a sua altura vou botar aqui uma altura 4 e se eu mexer na profundidade que é o Deft eu posso clicar botar 3 dar o Enter verifique que a profundidade do meu objeto que é a coordenada Z terá uma alteração e o meu objeto terá uma profundidade menor então eu vou vir aqui se eu quiser aumentar dou um valor C dou um Enter e o meu objeto aumenta a sua profundidade então é através dessas três opções Widget que é a largura Height que é a altura e Deft profundidade que esse elemento vai sofrer algumas transformações nem todos os objetos vão ter esses parâmetros exemplo quando eu clico no objeto em forma de plano e clico aqui na guia Inputs na palavra Poliplane que é o plano na verdade eu não terei aqueles parâmetros terei apenas comprimento e terei a largura do objeto então quando eu clico em Widget se eu der um valor 3 eu diminuo a largura do meu objeto se eu der um valor 2 eu vou diminuir o comprimento do meu objeto vou deixar aqui o valor 6 aqui para ele e vamos clicar no terceiro objeto aqui que é esse cilindro quando clicamos em Inputs em Policilindra nós temos aqui outros parâmetros Radius que significa o raio Height que é a altura do objeto então se eu diminuir esse raio aqui ou aumentá-lo clicando nessa caixinha vou botar aqui 5 eu aumento o raio do meu cilindro se eu clicar novamente e der um valor menor eu diminuo o raio do meu cilindro deixá-lo aqui em 4 da mesma forma se eu quiser aumentar a altura do objeto eu venho aqui nessa guia Height clico e ponho o valor 6 dou Enter repare que o meu cilindro aumentou a sua altura ou seja da base até essa parte superior do cilindro ok vou deixar aqui em 3 e o cone o cone também tem as suas propriedades específicas quando eu clico sobre ele eu vou ter aqui em inputs dessa vez o polycone clicando na palavra polycone eu tenho raio e altura também então eu tenho radius se eu aumentar o raio desse cubo para 6 eu aumento o raio do nosso cubo se eu diminui-lo para 3 eu diminuo o raio do nosso cubo se eu clicar aqui em height que é altura para 7 eu aumento a altura do nosso cubo se eu diminui-la eu diminuo a altura do nosso cubo vocês vão perceber que cada objeto desse além dessas configurações que vão nos permitir aumentar a largura profundidade altura e até mesmo raio do objeto nós temos aqui também na opção inputs outras opções que vão nos permitir fazer com que esse objeto seja subdividido de forma automática aqui nessas opções de subdivisões exemplos aqui eu tenho subdivisions which que significa subdivisões de largura o valor que eu estou utilizando aí nesse objeto cúbico é o valor 1 inicial se eu clicar aqui nessa caixa e botar um valor 4 verifique que eu crio 4 subdivisões do meu objeto ou seja eu tenho a minha original e crio mais 3 aqui na largura do meu objeto se eu clicar em altura que é a subdivisão de altura e botar um valor 4 e der o enter verifique que agora eu tenho a minha subdivisão original 1 e mais 3 que eu acresci na configuração de altura que é o height e se eu vier aqui na subdivisão depth que é a profundidade der um valor 4 e der o enter eu tenho a minha a minha subdivisão original mais 3 que eu acrescentei a minha configuração de profundidade do objeto e assim eu tenho o meu objeto subdivididos apenas por essa guia denominada inputs se eu quiser fazer com o cilindro o cilindro ele vai me dar a possibilidade de eu criar subdivisões de eixos que são essas subdivisões que vocês estão vendo aqui na lateral eu tenho aqui já no parâmetro padrão do objeto que foi adicionado 20 subdivisões se eu der um valor menor aqui desse 20 para 2 ou 3 ou 4 vou botar aqui 5 por exemplo até eu entre repare que aquelas subdivisões fez com que eu diminuísse a forma do meu objeto cilindro para um objeto pentagonal quanto maior subdivisões eu der aqui mais afinado será o meu cilindro eu faço as subdivisões eu faço as subdivisões de eixos aqui em subdivisões de altura que é a subdivisões height eu clico se eu der um valor 3 verifique que eu crio linhas verticais subdividindo o meu objeto em uma que eu já tinha original e mais duas que eu acrescentei para fazer o meu objeto aparecer dessa forma clicando no cone clicando em inputs na palavra cone eu vou ter também como subdividir essas guias se eu diminuir vou botar aqui um valor 6 meu cone fica dessa forma aqui se eu aumentá-lo vou botar 28 ele fica de forma mais curva mesma coisa subdivisões de altura vai ser que nem um cilindro se eu der aqui um valor 4 eu subdivido o meu cone como eu já tenho uma subdivisão original eu acrescento mais 3 entre o ponto base e o ponto cá de cima do meu objeto cúbico aqui no elemento plano como eu não tenho uma altura quando eu clico em polyplane eu vou ter apenas as subdivisões de largura e comprimento então eu clicando aqui no plano quando eu clico a palavra polyplane eu vou ver subdivisões de largura e height que na verdade não é height aqui deveria ser comprimento que é lente então aqui eu tenho subdivisões eu posso aumentar vou botar aqui 4 ele cria a original que ele já tinha 1 e acrescenta mais 3 aqui intermediando a subdivisão se eu der no de comprimento que é essa aqui de baixo botando em 4 eu tenho a minha malha subdividida da forma que vocês estão vendo aí então é através da channel box que eu tenho a praticidade de fazer além das seleções e manipulações dos meus objetos as subdivisões que vão nos permitir afinar nossa malha para o nosso processo de modelagem até a próxima a próxima tchau 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 Obrigado.